Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo comentando o que eu achei de um game de Playstation 1, dessa vez o Disruptor, que é um jogo de tiro de primeira pessoa que saiu em 1996. Eu joguei e terminei esse game aqui no começo de 2022, tá? Bom, já resumo pra vocês aqui que é um jogo muito bom, tá? Ele tem gráficos excelentes, se você considerar aí a época que ele saiu, né? E também o console em questão que é o Playstation 1. A duração do jogo é de mais ou menos 3, 4 horas. Se você passar tudo numa boa, conseguir passar rápido, mas eu levei aí em torno de umas 7 horas, tá? Mas tudo bem que eu zerei em live, né? Foi ali lendo o chat, conversando com a galera. Pois é, lembrando que tem isso aí também, hein? Não esqueça de participar das lives do canal. O link tá na descrição pro meu canal de live streams. Tô jogando jogos retro com vocês lá. Atualmente estou jogando os jogos de Playstation 1. Tô zerando, já zerei vários, tá? Esse aqui é mais um dos jogos aí que eu terminei. Bom, a jogabilidade do game funciona muito bem, é bem legal. Só que é daquele tipo de jogo que você só mexe a mira pros lados. Você não consegue mexer a câmera, a mira, né? Pra cima ou pra baixo. Parece aqueles primeiros jogos de tiro primeira pessoa mesmo, sabe? Ele tem uma jogabilidade bem frenética. Tem momentos que tem muitos inimigos na tela e muita coisa pra você fazer. Mas é bem legal, tá? A jogabilidade dá conta de você se virar numa boa. Menos no final, tá? Porque o chefão final desse game é absurdamente difícil, tá? Vale ressaltar aqui que eu uso e abuso de save state, tá? Eu utilizo aí pra poder passar numa boas fases, não precisar depender só do checkpoint do game. E no chefão final eu usei trapaça, tá? Pra conseguir passar dele ali sem passar muita raiva. Porque ele realmente é muito difícil de ser derrotado. E eu sou sempre aqui bem claro com vocês, bem transparente. Quando eu uso aí alguma trapaça, alguma coisa, eu informo vocês, tá? E o jogo tem trapaça, você consegue encontrar aí pela internet. E eu usei só no chefão final, tá? E tem toda a minha gameplay desse jogo completo lá no meu canal na COS TV. Uma plataforma de vídeos bem bacana. O link tá na descrição também, tá? Lembrando que todas as lives que eu faço, serando esses jogos de Play 1, elas ficam registradas, gravadas pra vocês lá no meu canal na COS TV, beleza? Dá uma olhada aí na descrição. Tem todas as 14 partes de live stream que eu fiz, que eu faço as lives e recorto elas em no máximo uma hora de duração, né? Deu 14 partes, então deu um pouco menos do que 7 horas, tá? Deve ter dado umas 6 horinhas aí, porque tem algumas lives que durou menos do que uma hora. Deve ter dado umas 6 horas pra eu zerar o game. Mas como eu falei pra vocês, eu tava em live, né? Tem essa desculpa pra usar aqui pra ter demorado um pouquinho mais. Bom, com relação à história do jogo, é uma coisa que me surpreendeu muito, tá? O jogo tem uma história, é bem legal e é em live action. É com atores mesmo, sabe? Uma atuação bem legal, então se você entender em inglês, você vai ver que é uma história bem interessante mesmo, tá? Claro, tem várias coisas bem clichê, assim, bem previsíveis, mas é bem legal. É tudo bem feitinho, bem explicado e eu curti. É poucos jogos aí que você vai encontrar de PlayStation 1 que tem aí uma história tão fácil de entender e ao mesmo tempo de uma maneira bem colocada pra você, com live action. Não tem muitos jogos assim, sabe? Tem vários jogos que tem muitas vezes uma história que você tem que acompanhar dentro do game, tem que ler bastante coisa, algo do tipo, né? Mas é que eles usaram e abusaram de cenas aí de live action que ficaram bem legais. Claro, não espere uma história super, ultra, profunda, emocionante, mas é uma história, como eu falei pra vocês, simples, clara, objetiva e bacana, tá? E justifica aí todas as fases que você vai passando. Inclusive, isso é uma coisa bacana, tá? O jogo tem uma variedade de cenários, de inimigos bem legais. Cada fase que você vai passando, a cada algumas fases, vai, pra ser mais sincero, vai aí tendo alguns inimigos novos. E isso traz aí uma mecânica de jogo cada vez mais diferente pra vocês, sabe? Você tem que reagir a um ataque diferente de inimigo. Por falar também em mecânicas de gameplay diferente, você tem várias armas no jogo. Você tem os poderes também, que você pode, ali, usando o R1, você seleciona eles e daí com o quadrado você usa um poderzinho que tem entre você recuperar a vida, jogar um choque, drenar a vida do inimigo pra você, você jogar uma explosão. É bem legal, tem várias coisas bem interessantes, viu? O jogo é bem pirado, digamos assim, mas no bom sentido. Traz várias coisas legais de gameplay. Recomendo esse jogo, tá? Se você quer um jogo de tiro de primeira pessoa de Playstation 1 pra jogar, pega esse game. Então já vou avisando, o chefão final é absurdamente difícil. Não é impossível, tá? Dá pra você terminar sem usar trapaça. No caso eu usei porque eu não queria me incomodar, eu queria passar numa boa mesmo. Eu tentei algumas vezes ali, vi que ia ser realmente hardcore demais. Eu vi até o detonado no YouTube pra ver se tinha aí alguma maneira de enfrentar melhor o boss. Mas, cara, eu vi os caras que fazem detonado, passam muitas vezes esse boss final com tipo 1% de vida. É sério, o bagulho é insano mesmo. Beleza? Galera, lembrando, links importantes estão na descrição. E pra finalizar, sim, gostei muito do game. Se você estiver procurando um jogo de primeira pessoa, e tira primeira pessoa futurista, bem legal aí pra Playstation 1, pega esse game que ele é interessante. E lembrando também que esses jogos que eu trago pra vocês aqui de emulador, de consoles antigos, eles rodam no celular, tá? Então, a galera que acompanha o canal aqui pelos games mobile, esses jogos, incluindo esse aqui, dá pra você jogar direto no seu celular. É só você procurar um emulador de Playstation 1 pro Android. Beleza? Aí depois você encontra aí o jogo pra você jogar. Fechou? Galera, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, taça um like. Comenta aí se você já conhece esse game, se você viu eu jogando lá, ou por essa gameplay, se você gostou, o que você curtiu ou não aí do jogo, ficou interessado em jogar. Também comenta aí que eu quero saber. Fechou? Um abraço a todos vocês, e até o próximo vídeo live aqui do canal. Marcelo Souza F. Fui!